E eu vou dar um tempo na minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de chorar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, dana sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu nome, não perdoe meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura seu caminho Quero amor batido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro Tantando ter a rua, já não te conheço Quero amor batido pra não me prender Nenhum compromisso pra que eu quero ter Quando eu fizer amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço E lembrando, galera, que nós estamos de volta no YouTube, viu, gente? Vamos lá no YouTube, no Facebook, no Web e no Twitter e vamos que vamos São os problemas técnicos, né, parceiro? É coisa humilde, é assim mesmo, mas vai... Vão demais! Quem sabe faz ao vivo, é isso aí mesmo, Irânina Vamos de modo! Mais forte, velho lindo! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O FOU FU APAIXONADO MAIS DE UM VIAJANTE MINHA VIDA É IGUALZINH A VIDA DE UM PEÃO TAMBÉM TEM SAUDADE DO SEU CORAÇÃO ODE VAI SEU CAVALO O VAI MEU TRAINHÃO Segura pra encerrar, Sire. Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Alô, lasqueira! Você tá doido, Dino? Põe sua senha aí, meu filho, que eu tô pondo a sua senha igual a minha Pois é, rapaz, aqui é nóis Opa, peraí, peraí Rapaz do céu, acho que já Nós temos que sortear os negócios aqui Pra não chamar nossos músicos aqui, viu, meu filho Já deu nossa hora também Mais outra doação aí de Pâmela Ribeira aí Também vai doar aí também Deixa eu ver Vendedora, vendedora? Revendedora aí da Boticário Que é a Pâmela Ribeira também está doando aí, rapaz Olha aí Bom demais, deixa eu ler aqui Perfumação Medida certa, hein Absorba rapidinho, parceiro É de hidratação, hein Segura, Pâmela Ribeira, revendedora Vamos doar aqui também, hein Um creme, rapaz do céu Tá cheio Graças a Deus, né, parceiro Tanto de patrocínio Pessoa ajudando a dupla Obrigado mesmo de coração A todas essas pessoas aí A gente fica muito gratificante aí Nossa, bom demais A satisfação é muito Nossa Gente, hoje eu tô feliz Tô feliz Quando a pessoa tá feliz Não tem hora de acabar, né Já viu? Viranil, tu só viu nós cantando Por isso vamos mandar a nossa saideira É, não vai mandar a nossa saideira Mas os músicos Valeu, com mais Os músicos já tá com os dedos todos gelados Esse tá doidinho querendo ir Até no final da live aqui Ainda tá participando Participação de João Neto e Maximiliano Ainda você vai ver Tanto que esses caboclo tocam e cantam Violento os dois Que que é isso? Eu vou, você, você Oi? Opa, pode Você tá de brincadeira Ele veio me dar umas aulas aqui Foi eu, foi eu que vim Foi eu que vim Ainda vou te ensinar mais umas coisas Que eu sei que eu aprendi Na correria do dia a dia E agora não vai sortear Um bolo de tsunami Rapaz do céu Vixe, desse trem é bom demais Eu lembrei até da mulher de tsunami Daqui a pouco não vai cantar Mulher de tsunami É homenagem ao bolo de tsunami Bolo doado pela Lina e Carvalho Eu não sei se vocês fizeram aí Se eu tava offline Se eu tava na correria ali Você treinava E a minha Você é bom A noite continua Mendes também Você é bom Eu não lembro Fez O pano é que faz pra você Não repete Não repete Segura a Ana Carla Abraço pra você Um beijão no seu coração aí Uma das fundadoras aí Uma das fundadoras do projeto Família Feliz Gente A gente A gente Nós fez hoje um intuito A gente tava assim Nós tá meio assim Perdido Porque nós fez um intuito Hoje nós tínhamos feito uma live Né parceiro Verdade Que foi pra homenagear nossos idos Que é Christian Hoff É o que a gente mais identifica Não que a gente não despedeça todos E foi pedido do pessoal também Foi pedido da galera Não foi só por nós Aí a gente resolveu Conversou com a Ana Carla A respeito A Cleo também Elas conversaram com a gente Vamos fazer as doações Vamos lá pular A gente com um coração bom Né parceiro Como somos Humildes A gente já atendeu E estamos aí Quem puder doar gente Nem que seja um pouquinho Vamos tirar um pouquinho do bolso Continua Que o pouco Um pouquinho tem né Na verdade no final Vai ser muito né João Neto Será muito E a gente tá arrecadando Vários donativos aí Alimentos Leite Arroz Feijão O essencial Para uma família Viu gente Ajuda aí Chama nós lá no zap Chama nós no mensagem E quem quiser Leva lá também Depois a gente vai deixar O link lá no facebook Lá Verdade Para quem quiser Doar lá também Para as meninas Pode ficar à vontade Chama A página das meninas Chama Projeto Família Feliz Associação Projeto Família Feliz Entra em contato lá gente É muito bom Entra em contato Certinho E abraço para o Rubão E o pessoal lá de Araguari Também lá rapaz Abraço Eu te amo Meu filho Você sabe que eu te amo Ei Alcino Depois você Adoro chama aí de Alcino Depois eu vou ir comer uma costela dele Vou comer a costela dele E agora eu não vou sortear o bolo Estou falando em costela Depois do sorteio E vou lembrar de uma costela Que você não sabe Pode ser? Pode ser Então faz o sorteio Vai um bolo Tsunami aí Palino Carvalho Rolando a roleta Quem souber o número Do meu sapato Vai ganhar o prêmio Quem souber o número Do meu calçado Gente O que eu visto Gente o número Do calçado Do do William Alô Douglas Silva Tamo junto meu querido Fim de tarde Toda galera que tá aí presente Aí curtindo a live Muito obrigado Abraço Um beijo no coração De todos vocês E agora vamos lá Quem souber o número Do meu Do meu pequeno aqui Com o meu pé bem grande Viu parceria Não vou impedir você Pra ti Errou Errou Porque nós calça grande Eu acho que é 24 Você é doido Ixi Também não É 35 Meu nome Meu Jesus Como é que você equilibra Aline Carvalho Como é que esse homem Equilibra Aline Carvalho Não vai dar Ele é o bolo Pros outros Ela pegou o bolo Pra ela Obrigado Aline É isso mesmo Viu senhor Marceline Carioca Doou o pé de pra mim 35 Pé de anjo Obrigado Mas é assim mesmo Vamos fazer mais um sorteio Pra nós Para atinar aqui Porque o negócio Tá meio corrido Pros meninos aí Pros meninos tá Nós já Já leu o pudim O pudim Nós já doou Então nós vai doar Um pudim Já que nós doou Um bolo Agora nós vai doar Um pudim Da Nayara Verdade O Dinho O Dinho Vamos doar o Dinho Pudim Alô Dinho Um pudim Agora eu sei Que vai fazer a pegadinha Que eu já falei O meu Uai Tô te entendendo Não parceiro Você já parou Vamos doar um pudim Então É isso aí galera Pé de moça Não Marcelinho Crioca Você tá doido Se jogasse bola mesmo Bate igual o homem Pé de anjo Vamos que vamos então Gente É isso aí É verdade Já tá chegando Tá chegando o horário Então vamos fazer tudo aí De uma vez Vamos fazer tudo de uma vez Tem participação dos meninos aí Então é verdade Verdade Também O Dinho da Nayara Tá sorteando Você não lembra O que você vai falar não Quanto é que o meu parceiro Tem aqui Ah Ninguém sabe Se Deus quiser Ou você quer que eu mudo Você quer que eu mudo Não Quer saber Que se alguém Vai responder Quem subir a idade Do meu parceiro Vai ganhar um pudim Da Nayara É isso aí hein Vamos respondendo Acertou a Sandra Aparecida Sandra Aparecida Já ganhou aí O pudim da Nayara Parabéns Parabéns Sandra Aparecida Ganhou um pudim Gente agora Meu Jesus Gente eu sou novinho Ai 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 Mas não tem base Oh lasqueira Bom demais Ganharam aí hein Pessoal aí Vamos fazer outro sorteio Aqui então Boa Gostei 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 É Aqui é invertido É tudo invertido Eu nasci invertido Eu nasci de cabeça pra baixo O pessoal que ganha agora Vai ganhar dois almoços Com refrigerante Restaurante Sabor da casa hein Dois almoços Casalzinho aí Pode ser dois amigos Duas amigas também É vai ser pro casal Dois almoços né parceiro Vai ser pro casal Essa aqui Então vamos assim Que dia se comemora Os dias dos namorados Quero saber Dois almoços aí Já Mas o que é isso A Aline já ganhou hein Tem que passar Marcelo Garcia Respondeu o que Dois de que Não tem que falar O dia Tem que falar O mês Senão não ganha Não Mas se ela já ganhou Ele não pode Já ganhou também Dois de maio Não Vixe Maria Dois de maio Você quase chegou Dia dos brinquedos Aí ó Ganhou Isso aí não tem namorado não Não Marcelo Você não tem namorado não Meu querido Aí ó Aí o Armando ganhou então Véspera do dia do meu aniversário Gente É isso aí É verdade Esse já é um bicho pegando Aniversário é dia 11 Vamo que vamo Eu ganho ser um presente Do mulher Você acredita Eu nunca ganhei um presente Do namorado Porque eu já sou casado Aí eu nem lembro Dia 12 Aí já pula Ponto demais Aranha Marcelo Garcia Nossa Meu amigo do céu Não sabia o que você chamava O que que falta agora O prêmio da noite Agora é o prêmio da noite Viu gente Vai ganhar um fardo Um fardinho Vai um fardinho de cerveja E um creme de hidratação Da Pamela E o Everton William O Everton William vai dar Um fardo de cerveja A Pamela um creme de hidratação Vai tudo junto Num bolo só Viu gente Eu só vou alimentando Gente Vai meu O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Hã Agora Essa é a Jaqueline Jaqueline Quem souber O nome De uma música De o Everton William Que não seja Além do infinito Porque além É já tá acabando A minha bateria Vai virar um Zé Até danado Acabando A bateria Viu gente Quem souber A música de o Everton Nós tem 20 músicas Né parceiro O nome de uma música A letra Autoral Além do infinito Não vale Quem souber Vai ganhar Simbora Um fardo de cerveja E um creme de hidratação Depois o kit Quem me falar O último Oi Vai valer os dois Já vai levar Um bonde completo Vai valer os dois Doada pela Pâmela Ele já ganhou? Já ganhou Ganhou o que? Já ganhou O Elton Já ganhou O Elton Essa não valeu Meu querido Já ganhou O que? Aí Aí Cerveja Aí dois parceiro Só comprar costela Ganhou um creme de hidratação Aí Um fardo de cerveja E vai ficar por último O kit de hidratação também De Ruth Fernandes Sorry Quem vai falar Vai ser o João Neto Porque vai participar aqui Uma participação aqui Daqui a pouco aqui Vai ficar Vamos fazer um último sorteio Pode ser? Nosso convidado especial O Maximiliano E o João Neto Vamos fazer só mais uma música Para o João Neto Poder cantar aquelas modas gostosas Que eu adoro Pode ser? Aí eu vou reiniciar o negócio ali Que eu quero ouvir Depois eu vou gravar E essa eu vou mandar Para todos os apaixonados lá Você falando de Costela do Gaúcho Eu lembrei de uma música Fala Meu Deus do céu Lombar Rusaline Aquele abraço Alô Michele Alô Suleimar Beijo no coração Da família Do nosso amigo Ronaldo Azevedo No dia em que nascemos E vivemos para o mundo Nos faltam a costela Que encontramos no segundo Às vezes muito perto Desejamos encontrar Nem tanto é preciso Muito longe em buscar E chamamos um destino De um brazinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá muito distante Te desmontar O amor sentiu Te disse essas palavras Uma jovem manda-se num guerreiro E dá-se num guerreiro E dá-se num guerreiro De jogou-se num guerreiro De jogou-se num guerreiro De jogou-se num guerreiro De jogou-se num guerreiro Simbora gente É isso aí Enquanto isso João Neto faz umas modas Tem como? Pode ser? Então gente É isso aí Vamos me retirar aqui Só alguns minutos O William também vai acompanhar Os meninos aqui Porque ele gosta Eu sei que ele gosta De um MPB E eu vou ali dançar Com a minha esposa Começa o gabinho Obrigado gente Daqui a pouco eu voltei Voltará para encerrar Um abraço Para todos vocês Família Para vocês Simbora João Neto e Maximiliana E o William com vocês Aqui na fase Vou virar um Vou virar um Aqui é a truvoada Chuva de prata Que cai sem parar Vou ter que cantar assim Olha aí Está pegando o João Só o retorno Retorno do teclado Isso está bom Valeu gente Eu dançaria Eu dançaria Tango no teto Eu limparei Os litros Eu iria A pé do rio Al Salvador A vida como ela é Viajaria a prazo Pro inferno Tomaria banho gelado No inverno Por você Eu deixaria De beber Por você Eu ficaria Rico no mês Eu dormiria De meia Pra virar Ninguém Eu mudaria Até o meu nome Eu viveria Em greve De fome Desejaria Todo dia Uma mesma Mulher Por você Por você Por você Conseguiria Até ficar alegre E daria Todo o céu De vermelho Eu teria Mais herdeiros Que um coelho Eu aceitaria A vida Como ela é Viajaria A prazo Pro inferno Tomaria Banho gelado No inverno Lá 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 Por você, por você, por você, por você, por você. Aí, valeu. Essa é a canjinha, né? Só tá moda, João. Agora, entrou num eixo, né? Os amantes do MPB. Ixi, Marinho. Maximiliano e João Neto. Vocês é violenta, hein? Eu vou fazer uma aqui, antiga também, dos anos 80. Marina gravou, Lulu gravou. No mundo você é quem faz Música e letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo em você é quem lança, lança mais e mais Só vou te contar um segredo Tão mais e nada que mal nos alcança Pois sendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem canto Nada machuca, nem canto Onde será que dá? Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Sem você Noite de frio Dia tão lá E o mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você está Ela Eu vou estar Amor esperto Tão bom Tchau E tudo de lindo O que eu faço Vem de você Vem dele Você me abre Teus braços E a gente faz Um país Você me abre Teus braços E a gente faz Um país Onde errei Tá Tõe Hans Tõe Tõe transforma E whatnot ... Tõe Tõe Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu vou atender o pedido aqui durante a noite. O clima está favorável. O clima está favorável. Toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você. Eu sem você. Um dia no fim, um bom lugar pra ler um livro. Um pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste. Toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você. E tudo me dividir. Longe da felicidade de todas as suas luzes. Te desejo como há mais que tudo é. Desmaiar na natureza das cores. Mesmo com toda a riqueza dos cheques arabes. Não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento. Recriar a luz que imitará você. E tudo nascerá mais belo. O amarelo com toda a riqueza dos cheques arabes. E tudo nascerá mais belo. O peito faz o azul. Com o amarelo, belo. Tudo na riqueza dos cheques arabes. Amores gris Amores gris Amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo É com todas as cores perfeitar Amor de Cristo E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo É com toda a riqueza Vai feitar Amor de Cristo Um dia frio Meu parceiro Eu só vou oferecer para você Eu sei que você não gosta dessas modas aqui não Mas eu vou oferecer para você Você sabe que nós estamos juntos sempre Sabe disso né Sabe que eu te amo cara Você é diferenciado Obrigado Max Obrigado João viu Vocês que estão apoiando nós Dessa causa Obrigado Ivanino De coração E essa música cara Quando eu canto ela em casa Ela assim Eu não sei cantar estranho direito Mas eu vou tentar Eu fico inspirando as pessoas que sempre estão do nosso lado Pessoas verdadeiras Que nunca vão te abandonar Nas horas Boas e nas horas ruins A nossa música nunca mais tocou A emoção acabou Que coincidente é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação A deixe da terceira As intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho Flor em flor Entre os meus inimigos Veja a flor Eu protege teu nome Por amor Encontre o nome Me beija a flor Não responda nunca Meu amor Nunca é verdade Pra qualquer um Na tua Beija a flor E só eu que podia Me beija Dentro da orelha fria Dizer segredo Xiringuidificador Você sonhava acordada De um jeito de não sentir dor Prende o amor Prende o choro e água bom Do amor Prende o choro e água bom Do amor Tente o choro e a água do bom do amor Aqui o Zé Rapaz, ser homem é um monstro Seis dois é diferenciado Te dá o mesmo de coração Aqui o Zé De tanta educação Manda aquela, manda aquela lá que você fez Noites do Prazer, Noites do Prazer Rapaz, é outra também Eu mostrei pro Max, o João já é do rã Vê, depois você vai me falar do clipe, do negócio Hum, yeah Hum, yeah A noite vai se bombar Hum, yeah E tudo vai rolar Nosso maestro, João Será que o meu signo Venha ver com o seu? Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada, a pitrola rolando números Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz É a energia que manda De todo prazer Paz, I mesmo Estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem nada a ver com o seu? Vem ligar comigo depois que a festa acabar Na madrugada a vitrola rolando Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Na madrugada a vitrola rolando no brux Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer A energia que emana de todo prazer A energia que emana de todo prazer Eu não tenho a letra dela Sem a letra dela não Pede outra É do Maurício Maniere Maurício Maniere Deixa eu ver aqui Fazer um aqui Canta que você gosta Só da perna Tá tudo certo Vou cantar um aqui do Geraldo Zevedo Canta que você gosta Pra mim Não É do Como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É bonita demais Não há porto seguro No futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela cansa Dança E eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita demais E eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Dona da minha cabeça Ela vem com o carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É bonita demais Não há porto seguro Nem futuro nem futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Ela dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Eu digo e ela não acredita 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 Não há tudo seguro, não grita 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 Pra que tanta pressa de chegar Seu seu jeito e o lugar Seu seu jeito e o lugar Se você tem estrela demais Vem que o sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo colar Vem que o sonho não volta atrás Vem mais perto e diz anjo Vem mais perto e diz vai anjo Sinto a coisa louca que sai do seu olhar Fica em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Seu seu jeito e o lugar Vem mais perto e diz anjo Vem mais perto e diz anjo Vem mais perto e diz anjo Ah é o sorteio? Qual que é? Vem mais perto e diz anjo